Fala moleque, um ativo e beleza com vocês! Eu me chamo Henrique Silva e sejam bem-vindos ao canal Descarado! Hoje é um dos dias que vocês mais gostam e mais se perdem aqui no meu canal, que é dia de... Derruba os tambores! Pronto, acabou de soltar um spoiler. Eu ia segurar vocês mais um pouquinho, mas o filho da puta já falou. Eles tão vendo o título, não adianta querer esconder. Sério? É, a gente tenta esconder, mas não dá, né? Hoje é dia de Masterchef no lugar totalmente primitivo, mano. Olha só, só vou mostrar pra vocês aqui, ó. Cara, tem que ficar se contorcionando aqui em cima dessas pedras. E se você escorrega aqui, cai lá dentro do buraco, mano. Dentro do inferno, não tem foda. Aí a gente trouxe todas essas coisas que vocês podem ver que é difícil, mano. É longe, vai dar caminhada. É foda, mano. Tudo bem, tudo por aí, tudo por aí. E a gente vai fazer uma super macarronada. É o que tu gosta, né? É o que tu gosta, vagabunda! É o que ele gosta, é a coisa que ele mais pede. Eu posso fazer o melhor churrasco, mas ele vai falar, eu quero a macarronada do pescador. E vai ser isso hoje que a gente vai fazer. Meu, só quero ver igual a calaveizar. Qual? Quero só ver, mano. Nossa senhora, velho. Essa barriga aí de cadela velha. Então assim, rapaziada, já se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o quanto esse vídeo é importante pra vocês, que eu sei que tem muita gente que me pede. Cara, eles vão até aí no meu Instagram e falam, cara, eu vim de Masterchef, cadê? Eu quero outro lado, eu quero Masterchef. E quando eu bordo alguma pessoa na rua, eu pergunto, qual é o vídeo que você mais gosta do meu canal? Geralmente fala, é Masterchef. Então, vamos fazer Masterchef. Nossa, deu uma gaguejada. Não bebe na noite anterior, senão você vai ficar na merda. Rapaziada, então esse daqui, mano. A gente começou aqui, tem o nosso fogãozinho, que é mais antigo aí no canal sabe, né? Faz um tempo que eu não uso ele aqui no canal. Tá vivo, mano. O bagulho é foda, velho. Aqui tem o cooler, tem alguns mantimentos dentro. Macarrão, panelas, aí você já sabe, né? Então assim ó, vamos começar aqui então fazer a parte que pra mim assim é a mais demorada, que é o quê? Que é fazer toda a cobertura. A gente vai fazer a cobertura, deixar o fogo lento. Eu espero que esse ventinho que ele esteja batendo aqui não atrapalhe no fogo, velho. Porque senão daí demora, tá ligado, mano? Vai demorar pra poder fazer o molho e tudo, né? Depois a gente prepara o molho, depois a gente prepara o macarrão, mistura tudo, bota mais alguns dos ingredientes finais, ó. E daí, tá ligado, mano? Tô morrendo da fome. É meio-dia agora. Se prepara porque hoje o rango vai ser foda. Vai dar quando a gente faz o fogo. E segunda coisa... Meu Deus, a mãe trouxe duas panelas. Vou fazer essa daqui, ó. Aqui a gente bota aqui. Ó, vai ser com calapresa, mano. Cara, esse aqui é fácil, tá ligado, mano? Tem um queijinho pra depois dar um toque final. Quem come isso daqui, se arrepende, Arthur? Não. Não, né mano? Já deixa tudo cortadinho. Tudo bonitinho. Mas aí, dá só uma mexidinha. Só dá uma fritadinha aqui, tá ligado? O Arthur, eu tô olhando daí como é que tá o fogo. Só aqui dá uma fritadinha, mano. Olha aí, ó. Só uma fritadinha bem de leves. Ó, faz tempo que eu não comeu Masterchef. Faz tempo, né mano? É. Faz uns seis meses, eu acho. Tá com vontade de Masterchef? Melhor. 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 Só uns temperinhos aqui, mano. Tem um temperinho pronto que eu gosto de botar, ó. Cara, esse Arthur me enche o saco. Tem um temperinho. Ah, não. Ah? Isso aí é cubinho. Cubinho? É. Os caras tão ali que eu posso subir o cheiro. Os caras da mão entendem nada. Você vai falar, olha que porra é essa, velho. Os caras tão fazendo um rancho de Taurante ali, velho. Agora ele dá uma boa fritadinha em hora de botar o molho. Agora aqui do lado, depois a gente pega aí, a junta, velho. Uhum. Aí. Tá com saudade do gordinho respirando na tela da câmera. É verdade, meu mano. Bem lembrado, bem lembrado, velho, velho. Ó, sabe qual que é o truque aqui agora? Hã? Esperar, mano. Ah, isso aí é normal. Ai, bimu. Ai, bimu. Na puta. Caralho, vem do meu pé. Mano, eu sempre esqueci de fazer uma panela, né? A tampa da panela. É. Então, vai sujar tudo, mais uma panela. Só para não ficar respingando. É verdade. Agora deixa aqui no bacinho aqui, ó. Patrão, agora ali, olha que deu uma boa cozinhada. A gente volta, faz o macarrão, mistura tudo e ó. Vamos comer. Ó, largados e pilados. Ai, vagabundo. O macarrão já tá pronto. Eu não mostrei fácil para vocês porque, cara, é a mesma, né, velho. Fazer o macarrão é fácil. O creme já tava pronto, mano. Agora vem a parte melhor, que é o quê? É a parte que vai entrar o queijo, mano. Ó, ó. Vou jogar o queijo aqui dentro aqui, ó. Isso daqui vai dar vida aqui dentro, mano. Tá ligado, mano? Cara, esse bagulho é gostoso. O outro deve estar salivando lá. Erdo! Mudou a mole. Não aguento nem o cheiro. Nem o cheiro? Agora vem aquela fase assim, ó. Ele queria saber cadê o molho branco, né? Cadê o molho branco? Agora, ó. Ó o molho branco. O molho branco, cozinho com nós. Ó, ó. Ó o molho branco. O molho branco é frio. É frio. É frio. É frio. Ó Henrique. Ó Henrique. Ó Henrique! Ó, bichão que botou pelo nome. Ó, que gato! É, tem alguma coisa que é, ó aí, ó aí! Agora vai mexendo! Vai dando a vida no bagulho, mano, e! Ó, ele tá ficando gato. Quanto frio que é Henrique. Ó lá. Ó lá. Trouxe tudo. Ai que idiota! Pô, o cara aqui do lado, o cara tá pescando ali, só pegou o berco. O cara vai olhar assim e diz, meu Deus, esses bricelos ele é monhado. Mas sabe o que a gente faz? Alpi, a pizza, vói, vem cá, olha aí. Mãe, vói, 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 vói... Vamos botar tudo, né? Tudo? Ih, bota tudo isso. Vai, bicho, três grandes. Ah, depois a minha mãe sofre pra lavar essas panelas. Olha, tu não lava? Ah, que não, que lava ela é. Eu faço sujeira, ela lava. Eu levo sustento pra dentro de casa. Ai, tá tudo bom. Olha aí. Ó, bicho de fundo no ar, olha aí. Olha lá. Aí, mano, chega aqui no vídeo. Nobody water free together, but it's a brand you know. Ó, tu! Já foi corno? Que ele saiba, né? Eu não sei se é o último a saber. Ok, eu tô sentindo daqui o cheiro. Nossa, deu uma babada ali no meio. Ou foi o cara que peidou, teve uma lera impressão que deu uma queimada. Mas eu acho que foi o cara que peidou, velho. Ó, ficou mais ou menos assim, mano. Essa daqui é a nossa refeição de cada dia. Vamos joelhar agora pra rezar. Vamos. Diogo, começa tu joelhando. Ih, não, não, vai tu... A joelha tem que rezar. Ó, galera, ficou pronto. Meu Deus, eu tô no escuro, velho. Tava contra a luz e agora que eu vi. Ó, ficou assim, mano. Aí, delícia, mano. Tô com fome, velho. Tô com uma batatinha lá também que a gente já vai jogar, velho. É isso daí, mano. Começou a fazer os pratos. Rapaziada, pode arrancar já nos pratos. Ô, bora comer? Bora? Ô, tu é bem vagabundo, né, mano? Tu faz assim em casa também? Fica deitado e só levanta quando vai comer. Vagabundim, bendindim. Em vez dele fazer lá em cima lá, ele vai querer fazer no chão, mano. Olha só pra ele. Faz aqui, Arthur. Aqui, ó. Bota o prato ali, cara. Que coisa mais louca. Que presepada do caralho que esse bicho tá fazendo, velho. Vai lá. Calma que tem mais jeito, hein, caralho? Que isso é o demônio? Tá. Que desgraçado, velho. Pegou metade da panela, velho. Pra não dizer como veio. Miserável. Tem o suco? Eu vou fazer ainda. Vai lá comer que depois eu faço. Só dá o garfo, porra. Deixa o garfo. Tem outro garfo lá dentro lá. Pega lá dentro. Tu pegou dois pratos ou pegou só um? Pegou só um, né? Vou ser o último a comer hoje, mano. Hoje eu vou deixar eles comer pra ir vendo. Pode pegar. Pode pegar mais aí. Pode pegar. Acho assim tá bom. Tá bom. Tá bom. É isso aí, mano. O resto lá eu vou fazer no azar. Pode ir lá. Vai lá, hein. Deixa aí no jogo, que é lugar. Boa tarde, meu amigo. Toquezinho final aqui, mano. Puta, ele puxa o fogo, cara. Caiu em diante. Pode ir querer, velho. Pera aí, cara. Vai me bater de rio agora. Olha só as potesas batem. Não! Não quer, não gosta? Não. Eu quero. O toque do chefe. Deu, porra! Deu, deu, deu! Mano, agora é minha vez, velho. Vou fazer aqui meu pratinho e vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Meu Deus, agora vem a preservada. Nós aqui comendo os caras lá no jet ski, mano. Ai, meu Deus do céu. Cuida pra não cair. Oh, meu Deus. É isso aí. Ai, cadê, cadê? Meu Deus, agora? Puta, que pariu! A lente da câmera dele dentro do prato, velho. Puta que pariu. Deixa eu dar uma cercada pra vocês aqui e já volto já, mano. Eu acho que agora deu uma melhorada, velho. A lente dessa câmera aqui tá um pouquinho suja aqui em cima ainda, velho. Ela é bem sensível, tá ligado? E só em casa... Ai, meu cabelo. Só em casa, mano, que eu vou conseguir limpar bem ela, tá ligado? Que daí eu passo um produto ali na telinha, pá, passo as escovinhas, tudo que eu vou conseguir limpar ela bem certo. Ah! Caiu. Vocês caíram dentro do meu prato. Hum, olha. O que tá fazendo? É fazer um copo? Segura aí doido, cara. Não dá mais um copo. Pior que não dá nem pra fazer um time-lapse, velho. Ah, acabou já, cara. Eu queria mais. Acabou. Dá pra fazer time-lapse porque... Não tem onde botar a câmera de volta. Tá onde, hein? Só largar a câmera aqui que a câmera cai lá dentro da água. Tem cachaceiro do caralho mesmo. Tá porra. Então é isso aí, rapaziada. Tá ligado? Já volto aqui com vocês aqui. Deixa eu só comer que senão eu não vou conseguir comer. Nossa, vocês vão passando aqui debaixo de mim. Vou só comer, velho. Senão eu não vou conseguir comer. A posição aqui tá ruim. O ângulo tá ruim. Nossa, tá toda manchada minha lente, velho. Deve ter até ruim pra vocês verem aí. Aqui, realmente, só vou conseguir limpar em casa agora bem certo. Vou terminar de comer aqui, ó. Tem bastante ainda. Nem continuei comendo ainda. Aqui eu queria fazer um time-lapse. Só que não dá. Hum. Volte já. Pedi.